E aí pessoal, esse Megane aqui pra vender, 2008 automático, carro completo de tudo, ó, tá pra vender, fica no vídeo aí Qualquer coisa, chama nós no zap, tá aí nos telefones, a plaquinha nova do canal, depois vocês comentem aí como é que ficou Megane, esse carro é da Renault, esse carro é muito bom, não é carro problemático, carro muito bom pra revenda também E barato pessoal, um carro desse aqui, ó, nós estamos vendendo por 23 mil, carro 2008 automático completo Preço imperdível, 23 mil reais um carro desse, olha o tamanho do carro, jogo de rodas, freio a disco nas quatro rodas Show de bola o carrinho, olha aí, barato demais, esse carro é econômico e anda bem Olha os bancos do carro luxo, olha aí, 23 mil reais um carro desse É muito barato, automático ainda, ó, esse câmbio é muito bom, não é carro problemático não, viu gente Carro da Renault, é carro bom Esse aqui é o freio de mão dele, você acredita, esse aqui é o freio de mão Os bancos dele bem inteiro, 2008, mas parece mais novo, viu Ó, tem os selos aqui, ó, original Forro de porta-pão Olha aí, que show de bola esse carro Ó, encosto pra três cabeças O barato esse carro, hein, tá caro não Preço pra vender, viu pessoal, preço imperdível aí, não pode demorar a ligar não Esse aqui é uma grande oportunidade, ó, pintura do carro Deixa eu abrir o capô dele aqui pra dar uma olhada Abrimos aqui o cofre do motor pra dar uma olhada Esse carro aqui é o seguinte, motor 2.0 Gasolina Acho que ela é flex, né, 2008 Não é carro mexido, não é batido, carro todo original 23 mil reais, pessoal Não demora a ligar não, porque esse carro aqui vai vender rápido, hein, motor 2.0 Preço muito em conta, hein Chama nós no zap aí O carro tá aqui em Brasília, Distrito Federal Tá pausando o aparelho na TV Me liga Alexandre dos Carros, vendedor e corretor Vendendo carro para todo o país Usando o nosso canal do YouTube Como meio de divulgação A gente já mostra os defeitos e mostra as qualidades do veículo Esse carro aqui, ó Ele tem obrigação de valer 27, 28 mil Tá precisando vender por 23 Foi tirado em Brasília, a placa dele, ó A placa dele é só de Brasília, eu conheço Porta-mala grande Olha o tamanho do porta-mala Porta-mala gigante, ó, grandão Estou bom de lato, 23 mil Beleza, pessoal? Qualquer coisa Dá um alô pra mim aí Chama nós Não demora a ligar não, viu Não demora a ligar não, porque esse carro aqui vai vender rápido Foi, ó Só ligar, beleza? Vamos juntos O sol tá quente aqui Tá muito quente Brasília, Distrito Federal, pessoal Me liga Música 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 Música